O Código de Defesa do Consumidor existe justamente para defendê-lo na hora de efetuar uma compra, mas muitos desconhecem que também tem deveres. O doutor Cristiano Denutti vai nos explicar algumas situações em que o consumidor acredita ter direitos, mas que a legislação diz o contrário. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Em caso de troca de produtos, por exemplo, toda loja é obrigada a trocar um produto que foi comprado lá? Existem algumas crendices que foram criadas no Código de Defesa do Consumidor, então falta um pouco desse entendimento. Eu acho que a primeira coisa até que tem que ser dita é que só aplica o Código de Defesa do Consumidor na compra de uma loja, pessoa jurídica, com o comprador, uma pessoa física ou jurídica, mas que haja relação de consumo. Se for pessoa física, pessoa física é uma relação civil. Então precisa ter essa diferença quando há um comércio, quando há um oferecimento de uma venda para caracterizar essa relação de consumo. em relação à troca, somente pode haver a troca se a loja determinar. Então as pessoas que veem a loja colocando um carimbo lá, acham que aquele carimbo, na verdade aquilo ali é uma espécie de uma concessão que a loja está fazendo, ou seja, a troca pode ser apenas em 30 dias. Tem loja, então, ela pode estipular o prazo que pode ser feito, cada loja pode estipular um prazo, olha, aqui você só pode trocar em 7 dias, em 10 dias, é isso? E é até muito corriqueiro, as lojas quando colocam promoção, por exemplo, falam, não aceitamos troca, eles não estão errados, porque o código determina isso. A troca é apenas uma concessão, então o cliente precisa estar atento a isso e solicitar no momento da troca, da compra, se ele vai poder efetuar a troca, cor, tamanho, por outro produto. O ditado que diz, então, que o cliente tem sempre razão não é bem assim, né, doutor? Não, não é bem assim. Agora, existe troca por arrependimento também, como que funciona isso? Eu posso ir numa loja, aprovo a roupa, volto lá, olha, me arrependi, acho que comprei por impulso, pode fazer isso? Tem direito o consumidor? Não, não pode. Esse arrependimento, que é bem comum as pessoas falarem, ah, comprei, eu tenho arrependimento de 7 dias, o arrependimento de 7 dias só pode ocorrer na compra pela internet, por telefone ou qualquer outro meio que o consumidor não tenha acesso à roupa. Teve acesso, viu a roupa, verificou, experimentou, manuseou ela, ele perde esse direito de arrependimento. Agora, se eu me arrependi, então, hoje em dia tem muita venda pelo Instagram, por rede social, aí eu não vejo, não provei, mas comprei. Eu me arrependo, eu tenho um, ela pode me devolver o dinheiro ou ela me obriga a pegar um outro produto no mesmo valor? É, você pode, essas compras e-commerce, telefone, você pode ou pedir o dinheiro de volta ou uma troca, o que ocorre muito, o tamanho às vezes é menor, então você comprou um tênis 42 e o seu pé seria o 43, você devolve e, claro, pagando as despesas de postagem e ela encaminha novamente sem cobrar a taxa de postagem. Agora, o senhor comentou que o Código de Defesa do Consumidor só se aplica quando tem relação de consumo, ou seja, uma pessoa que age na informalidade, uma vendedora, por exemplo, uma vendedora de roupas ou mesmo de algum produto de bijuteria, nada se aplica, tem que ser tudo conversado antes para ficar tudo bem ajeitadinho? É, o que vai aplicar aí é uma relação civil. O Código de Defesa do Consumidor, por entender que o consumidor é hipossuficiente, não tem todo o resguardo em que a loja tem ou o vendedor possui, então dá mais direitos. Já o Código Civil não, é uma relação entre iguais. Então, os direitos são diferentes e aí computado como se fosse uma compra e venda comum regida pelo Código Civil. Então, não tem direito de arrependimento, não tem direito de troca e outras coisas mais. Agora, doutor, em relação ao preço, para finalizar, é lógico que muita gente sabe, já ouviu falar, que quando você vê um preço X no produto, você chega no caixa e fala, ah, não, desculpa, foi colocado errado o preço, na verdade não custa R$50, custa R$100. Não, tem que vender pelo preço que o consumidor viu, é isso mesmo? Depende. O que ocorre, por exemplo, se a loja colocou lá um preço errado, R$500 valia e colocou R$50, se não houve aí a má fé da loja e houve um engano, a loja pode não fazer essa venda e pode reajustar o preço dizendo que na etiqueta estava errado, porém, em outros lugares constavam com o preço correto. Agora, quando há uma oferta promocional de abatimento de preço, aí ele pode exigir esse abatimento de preço. Tá certo. Obrigada, viu, doutor? De nada, Bota.